Dentre os vários temas que a Cimeira de Luanda vai passar em revista, Angola diz estar interessada no reforço da cooperação no domínio da educação face ao atual déficit de quadros. Por exemplo, precisamos de alguns quadros, alguns bons profissionais no domínio do ensino com Portugal. Vamos também ativar, olhar para o programa indicativo de cooperação entre Angola e Portugal, onde eventualmente poderemos olhar para outras questões de interesse comum. O processo de privatização de empresas públicas portuguesas continua. Esta situação é do interesse de Angola que aposta cada vez mais na internacionalização do seu capital económico. Há um bom número de empresas portuguesas que têm um interesse particular em Angola e também pelas quais Angola tem interesse. Esse processo está sendo feito e hoje o doutor Paulo Portas anunciou que alguns setores em Portugal vão ser privatizados e naturalmente que é de interesse para Angola olhar também para algumas dessas grandes empresas portuguesas. Apesar da longa relação de cooperação e os fortes laços de amizade, mais os problemas de concessão de vistos ainda persistem. Eventualmente deve haver um grande volume de solicitações de vistos, mas o doutor Paulo Portas anunciou que ele investiu nos consulados portugueses em Angola, vai se abrir um novo consulado em Bengala e o daqui também vai crescer e nós também vamos fazer o mesmo. Eu acho que nós podemos melhorar essa situação dos dois lados.